Oi pessoal, hoje nós estamos aqui na piscina porque a gente gravou lá no canal da Isadora a primeira vez dela na piscina ó, quem não é inscrito já vai lá se inscrever no canal dela, assiste esse vídeo e deixa muito like, olha como ela tá animada pessoal e agora nós vamos mostrar aqui pra vocês o canal da Massudinha, nossa rotina na piscina né 31 graus pessoal, tá muito calor, então essa piscina que era pra ser gelada ó, tá super quentinha, vamos lá então pessoal, e pra começar ó, a mamãe vai ter que carregar todo mundo ó, o papai tá gravando e eu tô ó, nadando com a Massudinha daí segurar a Massudinha, olha só gente, as meninas aí passeando gente, só falta segurar o papai, só falta segurar o papai né gente a Isadora de um lado, a Isabela do outro e eu segurando, porque mãe é assim pessoal, mãe é polvo ó, segura a filha grande, segura a filha pequena, é assim ó deixa eu levar a Isabela aqui do outro lado, vem com a gente pessoal pessoal, já chegamos aqui do outro lado, olha só que delícia eu tô com medo de eu ter uma massagem tem três hidromassagens aqui ó, pra fazer massagem nas costas, pessoal, eu adoro mas a Massudinha tá com medo, encosta em um, encosta em outro, vai eu tenho medo aqui, me empurre não vai empurrar, não vai empurrar aqui tá cheio de areia pessoal, alguém entrou cheio de areia aqui ó, tá cheio de areia no meu bumbum e será que entrou na piscina gente, com areia quem será que entrou com areia depois do beat tênis, hein papai e mamãe vixi Maria tá cheio de areia, porque eu e o papai pessoal outro dia a gente jogou o beat tênis, tava tão calor, tão calor que eu e ele pulamos de roupa aqui na piscina tava muito boa é verdade e eu fiquei só dizendo, eu e a Isadora a Isadora até tirou uma foto, coloca aí produção a foto pra eles verem viu só gente, eu e o papai a gente se diverte também a gente é criança também é claro, como não se divertir nessa piscininha aqui gostosa deliciosa, quentinha tá quentinha olha essa pita de volta, olha só mas agora eu quero ir pro outro lado ai meu Deus, agora eu vou ter que levar pro outro lado deixa eu pegar as duas de volta ai 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 deixa eu descer aqui cansou a hidromessagem? aham ela tem medo né gente mas tá uma delícia pessoal, o papai não insistiu entrar na piscina tive que entrar, gente né, pra gravar a gente pra poder gravar né vou levar a massudinha e a Isadora pra lá ajuda a segurar ela olha só gente dançar pulando essas meninas doidas ai mamãe, eu tô ficando cansada acho que a Isadora tá ficando cansada deixa eu soltar a Isabela aqui vai Isabela vai Isabela força Isabela força Isabela eu tô pegando meus olhinhos acho que eu tô cansada tá cansada bebê mas e a Isabela, tá cansada? veja que a minha meu Deus, que loucura tá gostosada mas isso aqui gostoso? hum hum e aqui? aqui eu não quero papo olha, virou a esposa olá pessoal olá de novo olá pessoal do canal da mana olá pede pra deixar like no canal da massudinha Isadora deixa like no canal da minha mana pessoal isso mesmo pessoal, assumi a câmera o papai pegou a Isadorinha porque eu vou agora brincar um pouco com a massudinha a minha bebezona quem aí também é bebezão bebezona da mamãe ou melhor e você mamãe, papai quem que tem um bebezão uma bebezona aqui eu tenho uma bebezona de 8 anos e uma bebezinha de 5 meses e vocês aí em casa vão comentando olha que delícia vamos mergulhar tá com medo hum, que gostoso vamos ver se dá pé vai, devagarzinho não dá não dá? vai sentindo vai sentindo eu tô sentindo teu pé no meu pé já senta meu pé senta meu pé olha, você tá me sentindo no meu pé e meu pé tá no fundo aí com o pescoço eu não consigo mais do que isso não, olha gente, tá quase dando pé logo ela vai conseguir dar pé nessa piscina e daí ninguém se vira uma sujinha porque agora ela só entra comigo e com o papai porque é muito perigoso quando não dá pé e não sabe nadar então ela só entra com a gente mas quando começar a dar pé já tô vendo vou estar lá em casa maçudinha, maçudinha cadê você? onde você vai estar, filha? não sei olha, olha quem tá chegando aqui com a Isadora bicho, eu também quero participar, galera eu também quero na piscina com a Isadora na piscina com a Isadora é o nosso novo quadro do canal vou soltar as mãos da maçudinha uuuuuh a cara da Isadora Isadora tá batendo nas pernas Isadora tá batendo nas pernas deixa eu ver olha só as pernaquinhas tá igual a maçudinha que a maçudinha também tá batendo nas pernas em mim mas olha a seriedade da nossa alemãzinha olha a gente ela é uma fofinha, né pessoal? olha que lindezinha olha as agrindezas de as duas bebês ó, vê seu nosso rito milionária, gente com essas duas lindas, né? é Isadora você tá gostando ela tá falando que tem muita água aqui tá gostando gente, melhor do que isso quando a gente começa a fazer uma atenção pro bebê é isso a primeira coisa que ele tem que aprender, ó brrrr pra não engolir água viu que a Isadora já sabe, gente olha que esporta você tá indo na aula de natação e a gente não tá sabendo, filha ela vai à noite vai à noite, escondida enquanto a gente tá dormindo só pode, né pessoal? ué, que dê água gente, o padre Isadora tá enrugado olha só, dá um close, papai olha gente, tá parecendo um pezinho de velhinha pezinho de velhinha, meu Deus é a primeira vez que eu tô com o pé enrugado de piscina cadê o teu, filha? só tem o pé enrugado não tá não tá então vamos sair da piscina, pessoal e a gente já volta a gravar com vocês pessoal, a maçudinha já correu pra cima tomar banho e a Isadora, ó, já tá peladinha só que a toalha também pronta pra tomar banho vamos lá tomar banho então daqui a pouco a gente volta pessoal, a gente saiu da piscina e ó quem tá tomando um banhão gostoso aqui agora Oi gente Isadora se banhando, gente eu acho que ela curtiu, apesar de não ter sorrisão eu acho que ela gostou bateu as perninhas, bateu os bracinhos conversou, né? foi a primeira vez dela na piscina, gente olha a moda olha o grito de guerra dela, pessoal tá animadona tá animadona, né gente? é, filha vamos com um banho gostoso depois da natação, né? agora eu vou lá mostrar um pouquinho da Isabela pra vocês pessoal, já volta pessoal, olha quem tá tomando banho no outro chuveiro aqui de casa, gente a maçudinha você gostou de brincar na piscina, Camana? sim foi divertido? aham ela tá tomando banho lá no outro chuveiro agora tá super empolgada e você tá empolgada aqui? sim então manda um beijo pra galera depois de brincar muito na piscina a gente já tomou banho e tá até de pijama e agora a gente tá relaxando aqui um beijo tchau tchau, pessoal pessoal e depois de uma piscina e um banhão olha aqui quem capotou, gente cansada de brincar, hein? valeu, gente até o próximo vídeo tchau